Olá a todos, a Motortec Automecânica Madrid é já no dia 15 de março e o Auto Aftermarket News vai saber junto dos responsáveis do setor aftermarket o motivo da ida à maior feira ibérica da atualidade. Fique para ver. Por que vai à Motortec Automecânica Madrid? É a feira mais importante do setor a nível ibérico e é uma forma de estarmos em contacto direto com os fabricantes e também com os profissionais do setor. Muito obrigada. O que é que a leva à Motortec Automecânica Madrid? Esta vai ser uma excelente ocasião para conseguimos ter um contacto mais próximo com alguns dos nossos fornecedores. Vai ser uma excelente oportunidade também para conseguirmos levar os nossos membros connosco e com eles também criar algumas iniciativas juntamente com alguns dos nossos principais parceiros e temos algumas expectativas relativamente às novidades e inovações do setor automóvel para este ano. Muito obrigada. O que o leva à Motortec Automecânica Madrid? O que me leva à Motortec é a oportunidade de estar perto do produto, estar em contacto com o produto e verificar se realmente tem a qualidade que nós esperamos e que para nós é ótimo. Muito obrigada. No próximo episódio teremos o testemunho de mais três visitantes à Feira de Madrid. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.